Olá, eu sou Daniele Popov e trago para você as principais notícias do governo federal. A chama olímpica chegou a Brasília e uma cerimônia marcou o início do revezamento da tocha no Brasil. No evento, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que milhões de brasileiros vão escrever uma página na história dos Jogos Rio 2016. Ela disse que apesar do país passar por um momento difícil da história democrática, os brasileiros vão fazer a melhor Olimpíada do mundo, pois sabem lutar dentro e fora das arenas. Sabemos as dificuldades políticas que existem em nosso país hoje. Hoje, conhecemos a instabilidade política. O Brasil será capaz de mesmo convivendo com um período difícil, muito difícil, verdadeiramente crítico da nossa história e da história da democracia do nosso país. Saberá conviver, porque criamos todas as condições para isso, com a melhor recepção de todos os atletas e de todos os visitantes estrangeiros. Tenho certeza que um país cujo povo sabe lutar pelos seus direitos e que preza e sabe proteger sua democracia É um país onde as Olimpíadas terão o maior sucesso nos próximos meses. Deixemos que esta chama guie toda a humanidade, todos os países que virem aqui ao Brasil participar, mais uma vez, celebrar a paz entre as nações. Vamos todos nós, juntos, podemos ter o orgulho de estarmos oferecendo a melhor Olimpíada do mundo e sermos quem somos e mostrar ao mundo o nosso valor, dentro e fora da arena, dentro e fora da arena, dentro e fora de todos os equipamentos onde a competição terá lugar. Nós sabemos que o que vale, como disse o Tiago, o que vale é a luta e nós sabemos lutar. Somos todos olímpicos, somos todo o Brasil. E o revezamento da tocha olímpica da Rio 2016 continua na capital federal. A chama olímpica chegou a Brasília no início da manhã. A primeira parada foi no Palácio do Planalto. No alto da rampa, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, acendeu a pira com o fogo olímpico. A presidenta Dilma Rousseff acendeu a tocha, símbolo dos jogos, e em seguida entregou a tocha à bicampeã olímpica e capitã da seleção brasileira de vôlei, Fabiana Claudino, que comemorou o momento histórico. O revezamento da tocha percorreu a esplanada dos ministérios e um dos pontos altos foi o Lago Paranoá. O primeiro sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal, Manuel Messias, desceu de rapel da ponte JK até uma lancha nas águas do lago. Ele passou a tocha para o velejador Felipe Rondina, que seguiu de lancha em direção ao pontão do Lago Sul. No total, a chama percorrerá 105 quilômetros de um percurso que passará por cinco regiões administrativas e mais de 15 pontos turísticos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a passagem da tocha olímpica por Brasília. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.